É tarde de sábado, 11 de agosto de 2018, falamos aqui do Tabajara Esporte Clube, onde nesta tarde casou-se aqui 35 casais em uma cerimônia comunitária. E a doutora Paula Ávila Dantas é a principal mentora responsável por esse momento histórico na cidade de Obá. Doutora, como é que tudo isso começou? Boa tarde. Isso tudo começou porque eu tive a oportunidade de renovar os votos do meu casamento, que ocorreu em 2011, em janeiro desse ano. E aí eu pude sentir com a razão e com o coração o quanto é significativo a gente parar um pouco o nosso cotidiano tão corrido para a gente afirmar e reafirmar o amor. E aí foi aí que surgiu então a ideia de trazer esse projeto, que já é um projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais, já aconteceu em diversas comarcas. E aí a gente trouxe pela primeira vez para a comarca de Obá. Sendo a primeira vez, a doutora Paula conseguiu reunir aqui 35 casais. Como é que a senhora chegou a esse número tão expressivo? Na verdade a gente abriu até 50 inscrições. Conseguimos fazer 41 inscrições, mas um casal desistiu e cinco casais não conseguiram a documentação para se habilitar a tempo. Porque são casais que nasceram em outros estados até, então a burocracia demora muito grande para receber a certidão de casamento atualizada, que é necessária para a habilitação. Bom, no total 35 casais estão com a certidão de casamento em mãos. Mas aqui tivemos alguns atrasados, que chegaram uns retardatários. Isso. E eu fiz questão de quebrar o protocolo e pedir que a banda de música da Polícia Militar tocasse mais um pedacinho da marcha anupcial, porque é tão significativa essa entrada dos noivos, né? E uma curiosidade que eu acho que eu não falei lá no microfone. Aqueles três casais eram uma mãe e duas filhas, que são lá da cidade de Tocantins, que estavam casando juntas. A mãe estava casando e as filhas também. Sim, a mãe casando e as filhas também casando. As três vestidas de noiva. E aí eu não consegui me conter e pedir para que eles repetissem um pouquinho da marcha, para que elas pudessem participar desse momento tão importante que é a entrada dos noivos. Doutora Paula, uma fonte me informou que os parceiros foram muito importantes nesse momento. Orlando Silva, Barleta Esquiavão e todos os demais parceiros. Sim, assim, o Orlando Silva foi essencial. Sem ele, realmente, isso não teria acontecido. Depois chegou a Karen Verazani, para conseguir novas parcerias. Eu sou carioca, não conheço quase ninguém aqui em Ubar. Tem dois anos que eu sou defensora pública aqui. E eles conhecem muita gente, tem muito prestígio social. E eles, então, conseguiram diversas parcerias. A Prefeitura, como sempre, apoiando a Defensoria Pública prontamente. E esses parceiros todos que estão aqui atrás do nosso banner, foram também essenciais para que esse evento acontecesse. Eu posso afirmar, doutora Paula, que acima de tudo é um resgate da cidadania. Com certeza, né? A Defensoria, ela é conhecida como a Casa da Cidadania. E aí, a gente tem essa atuação extrajudicial, né? Que é fora do processo também, que é muito importante. E é o Defensor Público atuando como agente de transformação social. Então, eu posso afirmar que 11 de agosto de 2018, nesse formato aqui, é o primeiro casamento coletivo da história de Ubar no seu 161 anos de emancipação política. Olha, me falaram que sim. Acho que só pode afirmar sim. Muito obrigado, parabéns. Leve também um parabéns aqui especial a todos os parceiros da Prefeitura Municipal e a todos as autoridades instituídas e a todos, de uma maneira geral, que apostaram nessa ideia e consolidaram. Quer dizer, conseguiram colocar na prática aquilo que um dia foi uma ideia que a senhora teve lá na sua renovação do casamento. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada.